Como saiu da extinção o maior pássaro da América do Norte? Até 1987 voavam livres principalmente pela Califórnia. Um pássaro negro e imponente, com penas brancas no interior das asas e cabeça careca, da família dos abutres. O condor foi extinto da natureza nos anos 80, quando 22 aves livres foram capturadas para cativeiro. A estratégia foi polêmica, mas trouxe resultados. Há 34 anos, Mike Clark, especialista no Programa de Recuperação do Condor da Califórnia, além de uma comunidade indígena, conseguiram atingir o recorde de 20 ovos em 2023. Após serem incubados artificialmente, os filhotes são criados pelas aves adultas e, ao alcançar dois anos, essas aves gigantes são soltas na natureza. Hoje mais de 300 condores voam livres na Califórnia, Baja, Arizona e Utahra, ainda que continuem na lista de ameaçados de extinção, afirma Mike Clark.